Essa música também, o nome dela é Solto por aí, né, Fábio? Nós fizemos um estilo meio... Você sabe que o pessoal deixou de gravar tango? E nós fizemos uma mistura de tango com a Rocha, foi feito um rolo que nem nós conseguimos entender. Tipo um namoro de cobra. Um rolo danado, né? Pega lá, Fábio, vamos ver se sai. Olha como é triste no amor a gente ser desprezado Como machuca uma dor de uma grande paixão Já estou cansado de levar pauladas no meu coração Não sei por que só me apego com quem não merece Esse negócio de amar já vi que é pra louco Daqui pra frente a farra é bebedeira É hora do troco Eu tô bebendo todas, eu não tô nem aí Se no amor não deu certo, eu vou é me divertir Eu tô bebendo todas, eu não tô nem aí Se no amor não deu certo, eu vou é me divertir Tô solto por aí